A carteira de vacinação do seu filho está em dia? Se não, essa é a sua chance de atualizá-la, pois a Prefeitura de Mariana iniciou uma campanha esta semana para que crianças e adolescentes possam se vacinar. Vejam mais detalhes na entrevista. Estar em dia com a carteira de vacinação é muito importante e é por isso que esta semana a Prefeitura de Mariana iniciou uma campanha para que as crianças possam atualizar o caderno de vacinação delas. E para falar um pouco mais sobre esse assunto, eu converso agora com Poliane Marques, que é coordenadora da Central de Vacinação. Poliane, fala para a gente qual o perfil dessa campanha. Bom, o calendário de vacinação nos últimos três anos sofreu algumas alterações importantes, tanto para criança quanto para adolescentes. E em razão dessas mudanças, há necessidade de, no momento, estar fazendo uma atualização, que pode ser que algumas crianças tenham deixado de vacinar diante de tantas mudanças, né? Então, o perfil da campanha é atualização do cartão. A gente vai avaliar o público de zero a 15 anos incompletos, né? E, diante da leitura daquele cartão, se houver a necessidade, né? Se ficou faltando alguma vacina nesse período, a gente vai estar, é o momento oportuno para a gente estar fazendo essa vacina. Quais são os pontos de atendimento? Ó, em Mariana, a gente tem a central de vacinação e o posto de cabanas, né? Nesse período, a gente está fazendo a vacinação volante. A vacina está indo até os distritos em dias determinados, programados, para que possa atender a toda a população. No domingo, no sábado, que vai ser o dia D, a gente vai estar com cinco postos de vacinação. Vai ser o posto de cabanas, o posto do Rosário, Santo Antônio e a central de vacinação. E quais são os horários de atendimento? É de segunda a sexta-feira, de 7h30 às 16h, e no sábado, que é o dia D, de 8h às 16h, nos postos já citados. A campanha dura até quando? Até 22 de setembro. Então, a gente tem duas semanas, um período de duas semanas, para atender esse público, nessa intensificação da vacinação. Então, convido as pessoas a participarem da campanha. O importante é que todos venham até o posto mais próximo, mesmo que não estejam aqui na central ou no posto de cabanas, no posto do bairro mesmo, para que as pessoas triem, façam a triagem desse cartão e, se necessário, encaminhem para a vacinação. E o mais importante, tem que estar levando a caderneta, porque é a partir da leitura desse cartão que vai ser indicada ou não a vacinação. É importante ressaltar a necessidade de atingir o público adolescente na campanha, já que algumas doenças infectocontagiosas têm aumentado a incidência, como a meningite, o sarampo e a cachumba, sem contar na vacina contra o HPV. E aí E aí E aí